Bola, o goleiro Maicon, o gol e a imensa torcida do Palmeiras espalhada em todo o Brasil. Deverson com a canhota paradinha, bateu! Gol do Palmeiras! Deverson de pênalti, hein? Se emociona, dança, deixa o moleque brincar. Vai embora, pra deixar saudade, o homem gol do tricampeonato da América. Vitória, sétimo gol de pênalti do Palmeiras no ano, dos 24 marcados até aqui. E o Deverson vai expulso, mas olha só, ele é fio desencapado. Ele acabou de empatar o jogo, chorou, dançou e está expulso. Ele disse algo ali pro Flávio Rodrigues e vai embora, deixa o Palmeiras na mão na reta final do jogo. Olha, eu preciso de um curso pra...